O item 4, processo 48.500, 27.42.2471, resultado da audiência pública número 41 de 2010, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da resolução normativa 165 de 2005, a qual estabelece as condições para contratação de energia em caso de atraso do início de operação comercial, de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia. O diretor relatou o doutor Julião Coelho e informo que há pedido de sustentação oral. Tem quatro, está na pasta? Vem? Está chegando. Just an time. Just an time. Você tem um caminho privilegiado. O meu também chegou. Eu saí. Eu saí. É da hora. Não, meu favor. Não, meu favor. Agora sim. Bom, senhores, eu estou fazendo aqui um relatório histórico dos atos subsequentes à audiência pública 41 de 2010. Primeiro foi a nota técnica 14, sem a RCRG, em que elas analisaram as 44 contribuições. Depois a nota técnica 68 de 2011, em que a SEM apresentou o impacto da aplicação da resolução normativa 165, bem como outras decisões da ANEL sobre as condutas dos agentes de geração que atrasaram nisso a operação comercial de usinas comprometidas com o CCAR. A CCA encaminhou em 9 de agosto de 2011 uma proposta de adoção de sinal econômico a ser aplicada a referência de preço do PLD. Em vez de um PLD mais 10%, apresentou uma sugestão de um ágio em valor fixo em reais. No memorando 18 de ontem, a SRG e a SEM manifestaram a possibilidade de aprimoramentos nos seguintes pontos da norma. A adoção de ágio que é acrescida ao PLD para constituir-se em referência de preço para definição do preço de repasse em valor absoluto, observada a sua relação inversamente proporcional com o PLD. A sugestão das áreas é que quanto maior for o PLD menor, deve ser o valor em reais do ágio. E quanto menor for o valor do PLD, maior o valor em reais de ágio. Isso foi feito com base em análise de preços e também do índice BRICS. E ficou demonstrado que quanto maior o ágio, maior o PLD, menor o ágio. A utilização do fator de ponderação para vincular o ágio que é acrescido ao PLD ao tempo de atraso na implantação da usina. E em razão da reunião que fizemos hoje, reunião técnica, a sugestão é que esse decremento ocorra a partir do terceiro mês de atraso, em 10% para cada mês adicional de atraso. E com isso chega a zero no décimo segundo mês. Mas é zero do ágio, o PLD a gente continua percebendo. Zero no décimo segundo mês, porque em linha com o que estabelece a portaria que definiu as diretrizes dos últimos leilões, um agente que tem mais de 12 meses de atraso em relação a qualquer marco do cronograma deve ser caçado. Então aqui a gente está colocando o decremento a partir do terceiro mês, para permitir que agentes que entrariam em operação, mas às vezes tem problema com máquina ou algo que o vale, eles já não percebam um corte no valor de repasse. Então começa a partir do terceiro mês, cai 10% a cada mês de atraso, justamente para individualizar cada agente. Alteração do perfil de decremento do fator de ponderação que multiplica o preço do contrato original, de modo que o valor dessa referência de preço seja decrementado a partir do terceiro mês de atraso, em 5% a cada mês adicional de atraso do cronograma de implantação, respeitado a redução máxima de 50%. Então o preço do contrato original, a partir também do terceiro mês, ele cai 5%. Nos dois primeiros meses não se faz decremento nenhum. Aquela escada que a gente vinha utilizando então, ela permanece, mas agora com ajustes. E a noção de estimativa do custo real de aquisição de energia atrelada a contratos celebrados na modalidade de disponibilidade para fins de definição do preço do contrato de venda original dessa modalidade. É o relatório. Bom, boa tarde, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, procurador-geral, secretário-geral, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. De início, é importante destacar que essa questão surgiu a partir do novo modelo, já que nos contratos bilaterais anteriores havia uma margem de negociação bastante grande entre comprador e vendedor, que permitia inclusive postergar a data de início do suprimento e tratar nas suas cláusulas contratuais os impactos do atraso do cronograma. Como estamos tratando aqui de algo que surgiu no novo modelo, eu trago aqui alguns princípios do novo modelo. Tal como exposto na exposição de motivos da 144-2013, em especial a modicidade tarifária e a justa remuneração do empreendedor. Lá dizia que a modicidade tarifária era entendida como a estruturação e planejamento e a maior transparência das regras da distribuição. E aqui, especialmente no que interessa, a obrigação de licitação e dos leilões no mercado regulado. Já o princípio da justa remuneração dizia respeito também à licitação e à obrigatoriedade da contratação de longo prazo. Esses princípios podem ser entendidos de modo antagônico, já que apontam para lados distintos, mas na verdade é a partir da ponderação entre eles dois que boa parte das soluções regulatórias é construída. Por isso entendemos que eles são, na verdade, princípios complementares. Dito isso, passamos aqui ao decreto 5.163, que trouxe essa disposição e relaciona, então, a obrigação do gerador que atrasa a entrar em operação comercial e não possui lastro para o cumprimento de seus contratos. O texto do artigo 5º, grosso modo, estabelece a obrigação desse gerador de firmar contratos de substituição, sob sua integral responsabilidade, inclusive sob diferença de preço do mercado, tal como no artigo 7, para honrar os seus contratos originais. E mais do que isso, esse texto determina que essa conduta seja feita sem prejuízo das penalidades cabíveis. E aqui é importante fazer uma distinção, porque são assuntos distintos. A obrigação de contrato de substituição e a aplicação de penalidades. A aplicação de penalidades, do ponto de vista formal, exige um processo administrativo, contraditório, ampla defesa, e isso já é assegurado lá na resolução 63. E do ponto de vista material, essa distinção também é importante, porque a agência construiu e consolidou um conceito de que a aplicação da U65 se refere não a uma penalidade, mas a um sinal regulatório, a um instrumento, a uma regulação por incentivos. Mas ela, ao final, pode trazer uma restrição de receita. E nesse contexto, é importante perceber que a aplicação de penalidades, e tanto esse instrumento regulatório, podem causar restrição de receitas, embora sejam distintos, e ainda que tenham circunstâncias parecidas. Mas, de qualquer forma, no âmbito da resolução 65, não é possível aplicar sanções ao empreendedor. Aqui, o decreto 563 estabelece, então, o mecanismo para tratamento específico do direito de repasse. E eu me permito ler o que dispõe. Eventuais reduções de custos, em especial as decorrências das contratações para atender aos contratos de venda originais, serão repassadas às tarifas dos consumidores finais. Veja-se que, no disposto do decreto, não se está em busca do menor preço, do maior desconto, inclusive, o texto deixa bem claro que se fala em eventuais reduções de custos. O objetivo da 165, aparentemente, é evitar que o gerador, em atraso, obtenha vantagens em razão desse atraso, mas não penalizá-lo e nem buscar a modicidade tarifária, como um princípio absoluto, na medida que há necessidade de ponderação com a justa remuneração referida no início. E aqui, o próprio decreto fala que os custos de aquisição de energia deverão ser comparados com os custos variáveis de geração ou disponibilização de energia, dando a entender que essa comparação deve ser feita não entre critérios irreais, mas com os critérios os mais reais possíveis, tal como se o empreendimento estivesse em operação, ou seja, tal como o consumidor suportaria os custos dessa geração. Outra disponibilidade. Temos aqui, então, alguns princípios, atendimento aos contratos, a preservação do consumidor, eventual reversão do benefício à modicidade tarifária e o tratamento não sancionatório. E também a necessidade de fazer uma distinção entre contratos por quantidade e contratos por disponibilidade. Ao tratar da revisão do 165, parece importante, na medida em que falamos sobre o descumprimento de cronograma, fazer uma distinção entre o atraso justificado e o atraso injustificado. Isso porque, se se trata de um instrumento, regulatório ou um sinal regulatório, se o empreendedor não deu causa ao atraso, de maneira alguma, se ele não esteve vinculado aos eventos que ocasionaram o descumprimento do cronograma, esse instrumento regulatório, esse sinal regulatório, ele não alcançou a sua finalidade, na medida, não por culpa do empreendedor, mas porque ele não tinha nada a fazer. Em razão disso, parece bastante razoável adotar um procedimento que a agência já tem feito, que é prorrogar o cronograma, e mais do que isso, deslocar a data de início de suprimento, e também do final do CCRs. Entendemos isso como razoável, justamente para atender aquele princípio da justa remuneração vinculado ao cumprimento integral dos contratos, ou seja, ao tempo integral dos contratos. Uma vez que não fazendo isso, o empreendedor será penalizado com a perda de tempo do seu contrato. Agora, no caso de atraso injustificado, aí sim, parece razoável a aplicação, obrigá-lo a celebrar o contrato de substituição e aplicar as regras restritivas de repasse. No contrato de quantidade, os riscos são assumidos pelos geradores, e, portanto, os custos para o consumidor estão relacionados com a receita de venda. Daí que uma regra de repasse razoável é estabelecer o menor valor entre o preço da energia do contrato de compra e o preço atualizado do contrato de venda. Abrindo-se aqui espaço para que as áreas técnicas, a partir de um detalhamento técnico, como parece que já foi mencionado no relatório, estabeleça que as condições do contrato de substituição estejam adequadas às condições do mercado. E não a aplicação por simples de um PLD mais 10, como um critério estanque, que, na verdade, não reflete, como sabemos, todas as condições do mercado, a depender da variação hidrológica. Nesse modo, atenderíamos, então, os princípios do contrato, preservação do consumidor, permitindo reverter, eventualmente, o benefício à motocidade tarifária, e não aplicaríamos uma penalidade ao empreendedor. Já nos contratos por disponibilidade, e aqui também é uma distinção bastante importante, já que a 65 original não tratou especificamente sobre eles, temos os custos para o consumidor de modo distinto, já que é o comprador que assume os riscos do loja com direito de refazer a tarifa. No primeiro caso, quando a usina não for despachada, o consumidor pagaria a receita fixa mais o PLD. Quando a usina for despachada, ele pagaria a receita fixa mais a receita variável. Daí que, para atender todas essas disposições do decreto, uma regra de repasse, dentre outras possíveis e razoável, parece ser o menor valor entre a receita fixa e a receita variável, no caso de despacho, a receita fixa mais o PLD, no caso de disponibilidade, e o contrato de compra de energia, por disposição expressa do decreto. Sempre lembrando aqui a possibilidade da área técnica examinar a questão, do ponto de vista das condições do mercado, para saber, de fato, se o contrato de compra de energia está adequado ou não, ou se, de modo eficiente, o empreendedor fez a compra dessa energia de substituição. E lembrando também que, do ponto de vista da finalidade, haverá, possivelmente, um processo instaurado especificamente para isso. Era isso. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde, senhores. Sobre esse processo de revisão da Resolução 165, de 2005, nós gostaríamos primeiro de atentar que a regulação sobre as condições de contratação de energia elétrica em caso de um atraso de operação comercial de unidade geradora, realmente essas condições, elas necessitam, essa regulação precisa de uma revisão. A resolução, ela foi implantada em 2005, e nós tivemos, no fim de 2005, o primeiro leilão de energia nova, e depois do tempo de implantação dos projetos, aí sim, os projetos termoelétricos e mesmo os hidrelétricos começaram a apresentar um atraso, eles passaram praticamente a ser julgados nessa agência, e, na nossa visão, esses casos práticos julgados, eles colocaram vários desafios aqui importantes do ponto de vista de definição de sinal regulatório. E nós gostaríamos de tratar de dois deles. O primeiro deles, a precificação da energia dos CCRs por disponibilidade, e o segundo deles é que, uma vez configurado um atraso, cada agente se manifesta e cada agente age de uma forma diferente. Então, também, o desafio regulatório, o desafio de dar uma sinalização de como incorporar numa regulamentação a valorização da diligência dos agentes. A gente reforça que o tema é prioritário para o setor, e o seu enfrentamento pela ANEL é altamente meritório. Indo para o primeiro ponto, que é a precificação da energia nos CCRs, toda vez que nós falamos de um processo de precificação, no fundo, esse processo está altamente relacionado com a alocação dos riscos que aquele objeto de contratação possui. No caso aqui de uma usina termoelétrica, um contrato por disponibilidade, existe o risco do preço do combustível, esse preço pode se comportar ao longo do tempo de forma muito diferenciada entre um tipo de combustível e outro. Existe a questão de uma indexação à moeda estrangeira desse combustível, então tem uma variação aqui a respeito à dólar. Tem a questão do despacho, se a usina vai ou não vai ser despachada, ela vai ter que comprar mais ou menos combustível. O preço daquela energia que está sendo produzida, ele varia em função dessa condição de despacho. Tem a questão da receita fixa, que ela, nos contratos, está indexada por IPCA, então os custos fixos do empreendimento, incluindo toda a questão dos encargos e também a remuneração do investidor, ela passa a ser corrigida por uma forma pré-estabelecida no contrato e tem também os riscos que estão relacionados à construção do empreendimento e depois também a sua operação e manutenção. Aqui, o ponto principal é que o preço efetivo de um CCAR, o quanto realmente vai ser pago pela energia produzida, ele depende da evolução do custo variável da usina ao longo do tempo, então depende do combustível, depende do dólar, depende de IPCA, porque tem uma parcela de OIM lá dentro, e também da evolução da receita fixa. Nós fizemos aqui essa figura para ilustrar essas variações e nós vamos diferenciar aqui dois momentos. Um é o momento do leilão e o outro é o CCAR hoje, o CCAR na hora de efetivamente ser realizado um pagamento por aquela energia. Lá no momento do leilão, a receita fixa, ela se originou do BID do empreendedor, da oferta que ele fez de preço naquele momento, e havia, em função de valores estabelecidos para preço de combustível, dólar, despacho e a própria receita fixa, um valor para CVU, um valor de PLD, e a EPE fez uma simulação e a partir dessa simulação, ela estimou o custo aqui envolvendo as condições de despacho. Essa estimativa então de despacho médio, preços parametrizados, lá no momento do leilão, definiu o ICB. Então fora de despacho, o consumidor pagando receita fixa mais PLD, com o despacho receita fixa mais CVU. Na média, na situação de despacho, considerada lá no momento do leilão, a soma dos dois deu o ICB, que é o índice do leilão. No momento atual, muita coisa pode ter acontecido. Por exemplo, se esse combustível que está atrelado à usina, o custo dele subiu muito no mercado internacional, pode ser que essa parcela aqui de CVU, ela não tenha mais essa dimensão, mas sim essa que seria o início da caixinha até a bola vermelha lá de cima. Isso é um fato que pode ocorrer. Nessa situação, o que vai ocorrer? No momento atual, ou essa usina não vai ser despachada, porque ela ficou muito cara e outra vai ser despachada no lugar, ou se ela for despachada, o custo dela de fato vai ser maior, o contrato vai ser mais caro. E por outro lado, também pode ocorrer o contrário. O custo do combustível, ao longo do tempo, ele ter se reduzido e na hora a usina vai ser mais solicitada e a energia dela vai ser mais barata. Particularmente no nosso leilão, que foi o quinto leilão de energia nova, realizado em 2007, ou ao menos 5 de 2007, por exemplo, lá no leilão, as usinas que venderam energia e que tinham combustível, o gás natural, estavam atreladas a Henry Hub, o Henry Hub do leilão era 6,50, hoje em dia o Henry Hub do leilão é 3,50. Então a gente estaria na situação da bolinha vermelha ter se reduzido. E o que é interessante dizer, também a questão de despacho, que a gente representou aqui por essas bolinhas azuis, hoje ele pode ter uma situação de despacho mais intensa ou menos intensa do que o leilão, dependemos aí de São Pedro, da evolução do parque gerador, mas de qualquer forma, esses riscos estão todos precificados no CSAR, de acordo com uma lógica muito específica, e que ela teve o grande objetivo de proporcionar a motocidade tarifária, porque esses grandes riscos, dependendo de onde eles são alocados, o mercado percebe isso e o preço da energia como um todo sobe. E o leilão teve um trabalho realmente muito intenso de análise, uma lógica financeira muito importante, que promoveu a motocidade tarifária através da alocação desses riscos. O que é importante? O investidor de uma usina, por disponibilidade, ele não precifica essas variações, porque as regras já fazem isso. E o ICB, que é aquele índice que foi calculado lá na hora do leilão, ele de fato não reflete o preço atual, porque ele corrige, se a gente pegar o IPCA, desculpa, a receita fixa da época do leilão, e corrigir por IPCA, e querer aplicar isso agora como um preço de contrato, nós estaríamos supondo que preço de combustível variou por IPCA, que dólar variou por IPCA, que o despacho do sistema interligado nacional variou por IPCA. E isso, as três afirmações são incorretas. Então, o ICB, ele não reflete o custo de um contrato por disponibilidade. Então, aqui, basicamente é o que eu já citei, e só reforço, que o ICB não reflete o que foi pactuado de fato no contrato, e na maior parte do tempo, o ICB corrigido por IPCA, ele acaba tendo um valor superior ao valor do ICB real, que reflete o custo efetivo da energia, porque as condições de despacho no fundo, elas são feitas para a térmica ficar desligada, e só ser acionada, realmente, quando as condições hidrológicas não são favoráveis. Então, a nossa consideração é que, a resolução 165, ao tratar do repasse do custo de recomposição de lastro, quando uma usina se encontra em atraso, que ela considere o preço efetivo efetivo de um CCAR, respeitando, obviamente, as questões colocadas no contrato. Então, esse repasse se daria ao menor dos valores entre o preço da energia que foi comprada para recompor o lastro, o caso da usina, ela tem que ser segura, se ela está ou não despachada, se ela estiver despachada, receita fixa mais o CVU, não despachada, a receita fixa mais PLD. E o que é importante colocar aqui? Essa condição, nessa condição, o empreendedor não vai ter nenhum benefício econômico pelo atraso, ele já fez os investimentos, a usina está quase pronta, então ele não está tendo remuneração por aquilo, ele está recompondo o lastro e simplesmente, na melhor das hipóteses, repassando o custo, porque se ele comprar mais caro, vale as condições do contrato. O consumidor, ele se beneficia, então, dessas reduções de custo na compra de energia e mantém-se, o que é importante, a lógica do contrato, o que foi pactuado, continua valendo, sem nenhum mecanismo intermediário, nenhuma distorção no preço do contrato. Então, trata do custo real, a precificação através de receita fixa mais PLD e receita fixa mais CVU e não de um custo esperado, calculado a época do leilão, que corrigiria, inclusive, despacho por IPCA. E o segundo ponto, a questão da diligência do agente, eu só queria colocar aqui, de forma direta, o nosso caso, a usina, a UTE Porto do PCI 1, ela tem a capacidade de 720 MW, a primeira máquina está em operação desde o primeiro de dezembro e a segunda máquina entrou em testes ontem. O investimento realizado de 3 bilhões, ele teve ainda um complemento voluntário de 16 milhões, que foi uma conexão provisória realizada pelo agente. Originalmente, eu só não estou conseguindo achar o... A usina Porto do PCI, ela se conectaria, pelas condições previstas, na subestação PCI. Essa subestação, ela tinha um cronograma para entrar em operação em fevereiro de 2012 e o cronograma atual é julho de 2013. Se nós fôssemos aguardar a expansão do sistema, a usina não poderia ser testada e a usina não poderia ser conectada ao sistema e não poderia ter essa injeção de energia que ela está tendo. É um CVU de 100 reais por megawatt-hora desde dezembro. Na verdade, começou antes, em novembro, com os testes. Então, foi feita uma linha de transmissão provisória que leva, que conecta a usina, a subestação Cauipe. Na subestação Cauipe, nós construímos também por conta própria um BEI e essa linha se conecta ao BEI e graças a ela, essa energia está podendo ser escoada e está ajudando aqui o sistema no momento de seca que foi vivido. Tem toda a diligência na compra do lastro, então o mercado não sofreu nenhum impacto, toda a energia que estava contratada, ela foi comprada. Não teve nenhum benefício econômico para o gerador, muito pelo contrário, temos um prejuízo grande com essa compra, mas o compromisso foi honrado. E teve um benefício ao consumidor, que é justamente a possibilidade de escoar essa energia sem ter a conexão oficial, graças a um investimento, vamos dizer, voluntário, realizado pela PSEM. Então, de fato, é um desafio regulatório conseguir colocar esse tipo de atitude e esse tipo de comportamento dentro de uma regulamentação. Então, para concluir, o preço do CCR por disponibilidade é a receita fixa somada ao mínimo entre o CVU e o PLD, a diligência do investidor que enfrenta um atraso, ela deve ser considerada na sinalização regulatória e só por fim, deixar claro que a resolução 165 não deve ter um caráter é sancionatório. O atraso, ele representa uma severa perda econômica para quem fez investimentos, de fato, e os mecanismos de sanção estão previstos em outros regulamentos. Senhores, muito obrigado pela atenção e pelos 41 segundos extras. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública. Procuradoria já também já tinha se manifestado por ocasião da abertura da audiência pública e também examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Entendeu a procuradoria que atende aos requisitos, dado que a competência da ANEL está firmada nos incisos 14 e 19 do artigo 3º da Lei 9.427, matéria precedida de audiência pública. Então, entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhores, eu vou tentar não ler e tratar mais os assuntos sem precisar ler o voto, que o voto ficou extenso. Nesse primeiro capítulo aqui, a gente só cuida de refletir na minuta de resolução algo que já decorre dos nossos precedentes, mas que não está na minuta. Se houver reconhecimento discludente de responsabilidade, faculta-se ao vendedor postergar o início do contrato de venda de energia ou então se ele optar por honrar o contrato, repassa-se o menor dos dois valores, o preço do contrato de reposição e o preço do CCAR sem aquele decremento, sem a escada. Então, somente reflete nossos precedentes e isso vai se aplicar também à hipótese de haver linha atrasada e o agente pronto e também uma hipótese em que a linha, que é essa hipótese aqui do caso mencionada pelo doutor Donato, a linha definitiva está atrasada, o agente construiu uma linha própria, a linha própria está pronta, o agente não entrou. Então, em tese, o agente estaria atrasado frente à linha dele, mas frente à linha definitiva ele não está atrasado. Então, a situação dele vai ser tratada como a daquele agente que está guardando a linha definitiva. Então, com isso, a gente faz com que a resolução 165 não sirva de desestímulo ao agente que busca fazer a própria conexão. Então, esse agente também vai estar submetido a essa regra de quem está com linha atrasada e pronto. Bom, na sequência, tem uma alteração que foi sugerida, as áreas técnicas no final convergiram, consiste em o seguinte, na forma como está hoje, nós não consideramos o lastro na janela móvel. Se a empresa não tem, está atrasada, ela tem que fazer um contrato de recomposição de lastro, ainda que na janela móvel ela tenha lastro. Então, a ideia aqui é permitir que seja utilizado o lastro da janela móvel. Isso acaba por ajudar a diminuir o ágio sobre o PLD de uma forma geral, porque diminui a necessidade de contratação para o mês em que se verifica o atraso da usina. Então, a gente permite o lastro da janela móvel, o que, na verdade, é o que diz o próprio decreto. E é uma questão que convém discutirmos na fase de discussão, é que ao se utilizar o lastro, deve-se depois cuidar do valor de repasse. E o que as áreas propõem é que seja utilizado o PLD quando houver o lastro próprio. Eu entendo que a gente deve usar o PLD mais o ágio, porque ainda que o agente esteja usando o lastro próprio, ele incorreu num curso de oportunidade ao colocar aquele lastro para garantir uma venda futura, em vez de vender. E se a gente não coloca o ágio, a gente acaba dando um estímulo para que o agente faça a operação casada. Ele simula uma venda para um agente que depois vende para ele mesmo. E com isso ele consegue lastro e aí vai para o PLD mais ágio. Então, em vez de simplesmente valorar a PLD, a minha sugestão é que nós valoremos a PLD mais um ágio que representa o custo de oportunidade do agente que se não desse o lastro para a própria usina poderia vendê-lo no mercado. Então, essa é a única sugestão que eu faço em relação ao que já havia sido consensado com as áreas. Aqui tem a fundamentação para explicar essa questão de por que usar o lastro próprio. Bom, sobre as referências de preço para a definição do valor de repasse, já há um consenso da diretoria e também das áreas de que o CVU não é uma boa métrica, então, não é um bom parâmetro, então, eu vou até dispensar a leitura desse ponto. e vamos passar para a questão do PLD mais um ágio. A gente desde já há muito tempo já tem afastado o PLD mais 10%. Houve peito de vários agentes para que a gente buscasse uma outra referência. A CCE fez um estudo e também a CEM e a SRG o fizeram e verificaram que o que se costuma praticar não é um PLD mais um valor percentual a título de ágio. É o PLD mais um valor em reais a título de ágio. E com base nas pesquisas feitas, o que se identificou é que essa relação é inversamente proporcional. Quanto maior o ágio quanto maior o PLD menor o ágio. E eu vou passar então direto aqui para a tabela que consta do item 50 na página 7 do voto. Aqui mostra o índice BRICS e o que se verifica é que a linha em vermelha é o valor do PLD e a linha azul é o índice BRICS. o que se verifica é que quanto maior o PLD menor é o ágio que se cobra sobre o PLD para se fazer uma venda de energia. E aí diante desses históricos desses dados que foram coletados a sugestão de em vez de PLD mais 10% passa a ser essa relação que está aí no item 53. é PLD não, 53 pode voltar lá aí PLD mais 21 reais para a hipótese em que o PLD médio está abaixo de 50 reais PLD mais 17 reais para a hipótese em que o PLD está compreendido entre 50 e 100 reais PLD mais 12 reais para a hipótese em que ele está compreendido entre 100 e 200 e para os casos em que o PLD está acima de 200 ficaria o ágio em 8 reais. Sobre esse valor do ágio nós aplicaríamos o decremento de acordo com o tempo de atraso da usina e esse decremento seria aplicado a partir tão somente do terceiro mês de atraso isso para não submeter a essa regra usinas que eventualmente estavam prontas e tiveram apenas problema de máquina um problema que em tese ele se resolve em um espaço menor de tempo então por dois meses o agente tem aí um waiver ele não vai ter o decremento a partir do terceiro mês o decremento ocorre a razão de 10% ao mês chegando em zero sobre o ágio fica só PLD a partir do décimo segundo mês depois o terceiro capítulo do voto cuida dessa questão que já foi apresentada também pelo doutor Donato e foi apresentada no voto do doutor André Peptônio acho que na última reunião do ano passado que é o chamado ICB online que em vez de aplicarmos o ICB puramente a gente simula qual seria o custo para o consumidor da operação daquela usina e faz a aplicação do que seria o custo assumido pelo consumidor caso a usina estivesse operando as áreas técnicas entenderam que essa proposta de fato é mais aderente ao que buscamos que é a implantação dos empreendimentos com sinais para que os empreendimentos sejam implantados no menor tempo possível então aqui eu acolhendo a posição das áreas e também em linha com o que já foi defendido pelo doutor André no voto do ano passado a gente faria a utilização do ICB online com uma redução de 5% a partir do terceiro mês de atraso chegando ao décimo segundo mês com 50% do ICB online décimo segundo mês como já sabemos o limite para que a gente então passe a cassação aí no parágrafo 76 estão então ilustrados os três parâmetros de repasse primeiro é a referência de preço do contrato e na linha de baixo aí o tempo de atraso e percebam que enquanto o atraso não supera dois meses é o preço do contrato original integral a partir do segundo mês faz-se então o decremento de 5% ao mês chegando de ser a 50% PLD é a mesma coisa nos dois primeiros meses não tem decremento a partir do terceiro mês há o decremento de 10% ao mês sobre o ágil e não sobre o valor total nem sobre o PLD apenas o terceiro parâmetro é o preço do contrato de recomposição que se for menor que os dois parâmetros anteriores é aplicável sem nenhum fator de decremento eu passo então o item 78 a senha CRG também propuseram a inclusão de dispositivos para estabelecer a previsão de ajustes de faturamento no ciclo subsequente em caso de verificação exposta de insuficiência de lastro a prerrogativa de o contrato de recomposição de lastro ser objeto de fiscalização pela ANEL e a exigência para o agente vendedor quando no registro antecipado do contrato de recomposição de lastro informar a ANEL a previsão para entrar na operação comercial da usina de modo a considerar essa formação nos dados de expansão da oferta de energia e no planejamento da operação heteronergética do sistema em relação a abrangência da norma mostra-se devido promover ajuste conforme segue aqui senhor diretor eu estou seguindo um ajuste em relação ao minuto que foi encaminhado no sentido de não submeter à norma os contratos celebrados antes do atual modelo ou seja aqueles contratos que foram celebrados com base na linha 9648 não sei nem se eles ainda existem mas é uma questão conceitual eles não estariam submetidos às regras do novo modelo o próprio novo modelo afasta essas regras então estou esperando que a gente não submeta esses contratos do modelo anterior a essas regras de repasse o entendimento que tenho é de que o decreto cuidou de exigir que essas regras sejam aplicáveis para o caso de atraso de CCR não seria aplicável a esses contratos do antigo modelo cujas regras de repasse foram preservadas acho que o efeito prático não haverá mas tem uma questão conceitual importante e salvo engano há um caso concreto pendente de julgamento em que se questiona a aplicação da 165 para os contratos anteriores não estou enfrentando isso aqui se é a legalidade ou a legalidade mas acho que a gente não deve editar essa nova norma com essa abrangência porque além de talvez não ter feito prático tem uma questão conceitual que a gente terá que enfrentar de forma mais detida bom e por último entendeu-se pertinente inserir na minuta as seguintes disposições autoriza a CCR até a implantação dos sistemas computacionais necessários para suportar os processamentos decorrentes da aprovação de regras e procedimentos de comercialização aplicáveis à operacionalização de disposições dessa norma ao utilizar mecanismo auxiliar de cálculo para realizar a apuração das referências de preço afastar a adoção da referência de preço baseada no PLD acrescido na hipótese de um contrato de compra de energia elétrica adquirido pelo agente vendedor para conferir lastro ao contrato original ser registrado no âmbito da CCR até 8 de fevereiro de 2013 para o suplemento nos meses de janeiro a maio de 2013 isso aqui foi sugestão das áreas? não vocês acolheram? e estabelecer que os critérios de repasse estabelecidos na norma produzirão efeitos a partir do ciclo de faturamento bilateral dos contratos de venda referente ao mês de janeiro de 2013 vale lembrar por último que na hipótese em que o agente apresenta o contrato com 6 meses de antecedência aí também não se aplicam os critérios de repasse é repassado menor entre dois valores o contrato de recomposição e o valor do contrato original mas nessa hipótese há o decremento se o agente vai atrasando disposto considerando que o processo em tela voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual estabelece as condições e os critérios para o repasse de preço de contrato de compra de energia celebrado com a distribuidora no caso de atraso da entrada para a sua comercial de unidade geradora ou de empreendimento de importação é o voto que é em discussão prontinho acho que não foi discutido tem discussão ponderar aqui que a resolução 65 já vemos uma discussão de longa data diante ensejando a sua atualização tendo em vista que ela não fixava um critério objetivo para aferir seu atraso no cronograma dos empreendimentos ela decorria de adversidade enfrentada pelo empreendedor que era atuava de modo diligente ou então aquele empreendedor nele leniente que a gente pode chamar aí os critérios que eram praticados tinha o PLD mais 10 e a redução escalonada de preço de repasse talvez fosse excessivamente rigoroso para aqueles empreendedores que enfrentavam dificuldades conjunturais e não estruturais até na sustentação oral aqui o Donato fez referência a esse tipo de situação e a diretoria em diversos julgados afastou esses critérios adotando como critério de repasse o menor valor entre o custo do contrato original e o custo do contrato de recomposição aquele empreendedor diligente ou que teve dificuldade conjuntural então a grande dificuldade aqui até o esforço do relator na redação do tema é tentar conseguir separar essas duas situações o problema conjuntural e estrutural ou então aquele atraso diligente ou aquele empreendedor leniente e aí nós temos aqui a proposta da retirada do critério do PLD mais o ágio caso o ágio é a contratação com antecedência de seis meses que constitui um critério de diligência adequado para as ocorrências de natureza estrutural entretanto é preciso avaliar é o que eu pondero tenho ponderado aqui nas reuniões internas que tivemos que essa questão dos seis meses ela abrange ocorrências estruturais agora aquelas ocorrências conjunturais tais como dificuldade de ordem técnica operacional durante a fase de comissionamento ou teste ela tem que ver se temos cabimento na proposta de exigir seis meses de antecedência para aquilo que era pode se dizer impossível muito difícil de ter previsão pelo empreendedor e de qualquer modo a antecedência na contratação aqui a dificuldade que eu coloco que se busca para ver se é diligente ou não é diligente aqui optou-se pela antecedência na contratação mas talvez ela não seja a única forma objetiva também de caracterizar a diligência a gente poderia estar avaliando também a questão do grau de concepção dos marcos intermediários porque tem que avaliar aquele caso que a usina não foi implantada o Greenfield não foi feito nada e aquele caso em que a usina está implantada e se depara com algum problema ali de conjuntural de conexão alguma coisa assim então isso aí a gente poderia não sei tem uma portaria do ministério que estabelece os passos intermediários que esses empreendimentos podem ter não sei talvez pode ser um caso de incorporar não apenas essa questão dos seis meses então melhor balizar esses seis meses diante dos casos de práticos de atraso associado aos passos intermediários do cronograma outro ponto que eu pondero é a questão da proposta de redução escalonada do repasse tarifário que com o passar do tempo esse controle regulatório ela pode ser gravoso para o empreendedor para aquele empreendedor que foi diligente com a usina finalizada ou aquela que está em vias de finalização que tem o incentivo de concluí-lo o mais rápido possível em face dos significativos desembolsos financeiros acho que foi explorado aqui também pelo Donato na sustentação oral ele já tem um sinal regulatório para ser diligente ao máximo porque é naquele momento crítico que na fase da execução do empreendimento é o que é o maior despenho de recursos e ao chegando ao seu final tem que fazer frente ao pagamento da amortização e com o atraso ao invés de receber receita esse empreendedor está sendo está tendo um ônus adicional que ele vai ter que ir ao mercado comprar lastro e o lastro dependendo do tempo se for uma época de PLD alta as regras estão claras está pacificada aqui no colegiado que o preço não pode transcender o valor do contrato então é um ônus adicional para o empreendedor então deve-se observar que esse maior dispêndio realizado pelo empreendedor eles acontecem no período da construção em que precisamos explorar melhor o sentido em restringir o fluxo de caixa do empreendimento no momento que ele é mais necessário com esse sinal regulatório precisa balizar a exata medida disso e por outro lado a questão da redução escalonada do repasse que é um mecanismo que ele pode ser calibrado mas que digamos assim são critérios difícil de se ter essa motivação técnica ou de cálculo para chegar a esses valores então foi proposto aqui entendi que teve uma evolução já de ontem para hoje que agora o primeiro e o segundo mês não teria mais o 5% e ele estaria entrando no terceiro mês mas não sei se explorar um pouquinho porque os 5% qual é a sustentabilidade desse número dos 5% essa preocupação ela Julião tem colocado sempre é porque e de forma que eu também acompanho ele que precisa ser dado um sinal para o empreendedor porque ele atrasou a usina e está causando ônus para o consumidor porque se a usina não entrou então caso essa usina estivesse em operação o PLD seria menor do que o praticado então ele deveria receber uma penalidade eu não sei teve um julgado aqui do colegiado até da última sessão até proposta do diretor Edvaldo que também me parece uma boa medida para fazer frente a essa necessidade aí teria que avaliar o que seria mais adequado se os 5% ou então a proposta que foi colocada que era a obrigação da entrega da energia não fornecida na exata medida do período de atraso ou seja a operação da térmica inflexível que aí ao invés de ser uma devolução em recurso seria física como se quer guardaria aquela água que deixou de ser guardada no reservatório ela passa a ser guardada então são uns pontos assim que eu acho que caberia algum enfrentamento ou algumas ponderações bom vamos lá a questão de ter o decremento ela tem ela cumpre no meu entendimento três objetivos o primeiro deles é você dar um sinal para a gente para que ele entre o quanto antes quanto maior fatos dele maior redução que ele vai ter no valor de repasse então o primeiro ponto é o incentivo o segundo é refletir de alguma maneira o custo que esse agente causa ao consumidor ao atrasar e com isso fazer com que o PLD seja maior do que seria caso ele estivesse em operação como a gente não tem como identificar exatamente qual é esse custo e o ICB online não reflete isso ele não neutraliza para o consumidor porque ele joga o consumidor no PLD que ele não pagaria caso a usina estivesse operando a gente faz o decremento então tem essas duas essas duas funções básicas o decremento cumpre a proposta que o doutor Edvaldo trouxe outro dia no caso de Termo Paraíba Maranhão o Temo Maranhão ali nós reconhecemos a excludente de responsabilidade então haveria já a postergação mas como houve o atraso na comunicação e no pedido de novo cronograma o doutor Edvaldo fez aquela exigência adicional eu acho que fazer aquela exigência e não observar esses critérios de repasse num caso em que o atraso não se justifica eu acho que não é a melhor medida para o consumidor mais uma vez se o agente tiver uma excludente de responsabilidade esses critérios esses parâmetros de repasse não se aplicam num caso como esse que o senhor mencionou que o doutor Donato trouxe que o agente tem sido dirigente a gente vai enquadrar também como um caso de atraso na transmissão porque a transmissão definitiva está atrasada então a gente não percebe também o decremento agora o decremento como regra geral eu penso que ele deve existir nós fizemos essa observação de que nos dois primeiros meses não se aplica nenhum decremento para tentar distinguir os casos em que o atraso é no final da obra é pontual e com isso os 5% a gente achou que era uma boa métrica agora achar um valor de 10 de 1 de 2% isso a gente não consegue com base em estudo chegar a um valor aqui é uma definição regulatória mesmo de qual vai ser o valor mas vale lembrar que em relação a resolução 65 melhora muito a resolução 65 se a manhã não caia 10 ou 15% a cada 3 meses e aqui não a gente faz uma redução de 5% por mês ou seja distingue bem quem está atrasado um mês daquele que está atrasado dois então individualiza melhor isso então eu não não conseguiria doutor André acho que nos estudos que a gente pudesse ainda desenvolver acho que não chegaríamos a resultado melhor mas se houver ainda uma sugestão de que haja novos estudos aí o que eu sugiro é que a gente se houver conforto dos demais a gente avance na resolução e depois faça esses estudos por uma razão simples essa norma ela favorece a implantação dos empreendimentos essa proposta de norma ela é melhor do que o 65 se a gente não a edita agora para tentar achar um cenário melhor a gente vai ter um problema na frente porque janeiro é um mês complicado e a gente não vai conseguir fazer a aplicação retroativa ano passado tínhamos uma recomendação do TCU no sentido de que ainda que nos casos concretos nós identificássemos a necessidade de alterar uma resolução nós não deveríamos alterar no caso concreto com efeito retroativo nós deveríamos abrir uma nova audiência pública alterar a resolução e aí sim aplicar a partir de então então a gente não conseguiria retroagir a nova norma ou seja os agentes acabaram ficando em uma situação pior do que a que ocorreria caso nós aprovássemos isso hoje então podemos óbvio pensar em outros aprimoramentos mas aqueles a que conseguimos chegar foram esses que estão apresentados hoje depois de dois anos aí de discussão alguns comentários talvez um pouco de história seja interessante antes do decreto 5163 sequer os agentes geradores que atrasassem obras eles sequer podiam comprar contrato podia ter lastro não tinha o conceito de lastro era a maior confusão aqui na ANEL quando a usina atrasava que o conceito que existia se você está atrasada porque você ainda não entrou em operação comercial se não entrou em operação comercial não é um agente logo não pode fazer contrato fomos bombadeados pelo TCU e o diabo durante um tempo por causa do caso não sei se da Termo Fortaleza ou Termo Pernambuco que atrasaram e a gente autorizou comprar lastro e o lastro foi gerado depois que trasse em operação comercial por inflexibilidade mas não podia o decreto resolveu isso e o decreto além disso ele tinha um objetivo era não precisar que o agente viesse aqui pedir excludente de responsabilidade por atraso porque você já sabe como é que está resolvido compra lastro sabe quanto é o lastro quantos fica isso preço fica no leilão mas aí a gente fez a 165 associando o preço ao PLD acho que esse foi o nosso grande equívoco se é PLD o agente não tinha qualquer interesse de fazer o contrato antes porque se pagasse 100 e o PLD fosse 10 o repasse era só 10 e o objetivo quando aquilo que está escrito no decreto era que esse preço fosse preço de contrato de longo prazo e não o PLD a mudança agora recente eu acho que ela resolve em grande medida o problema primeiro porque a norma ela era boa para o consumidor boa para o consumidor com o PLD baixo ela era para um lado com o PLD muito alto como agora ela ia para o outro lado poderia quebrar o empreendedor o valor esperado da conta o normal no Brasil é o PLD ser baixo então essa preocupação de que a tendência é que tudo vá ao ICB por isso eu também não tenho grande preocupação de ser a tendência no longo prazo portanto eu acho que do jeito que está melhora muito em relação ao que era antes para mim a grande mudança é a introdução daqueles seis meses para o cara que é mais previdente e esse como é que se chama não era o ICB online eu quero desnegrar uma sigla quanto ao 5% de decréscimo eu até fiz uma conta eu fiquei preocupado também com 5% sem um valor muito alto eu vi que a receita fixa média é em torno agora atualizando a atualização pode estar errada é em torno de 90 reais para o negócio 5% disso aí eu até redondei para 100 para dar uma conta bonita então 5% é fácil de calcular então em 10 meses não dá um valor muito grande é como se o cara estivesse pagando menos de uma receita fixa por ano então fica muito parecido com o que a gente pratica aqui para parcela variável para as transmissoras talvez precise calibrar lá na frente como também está previsto na resolução 273 recentemente teve uma mudança da parcela variável pode ser que a gente tenha que fazer um aprimoramento na frente para não ser um valor exagerado mas o cara quer atrasar 10 meses é como se ele perdesse uma receita fixa por ano vezes o montante de energia então eu acho que salvo qualquer uma outra simulação mais específica o valor também me parece bem razoável eu acho que pelo menos até uma próxima a gente pode recomendar o doutor Juliano no voto dele aprimoramentos mais adiante porque a gente tem tema mas eu acho que isso a qualquer momento a gente pode fazer pode sugerir porque eu acho que esse é o tipo de resolução que também precisa de mais aprimoramento isso é isso o que eu acho talvez seja conveniente fazer e nem com sua sugestão com a preocupação do doutor André é prever um período que no final do ano que vem a área faz uma análise de estudo e levanta para a gente uma análise de repercussão de impacto da medida que um ano é um período aliás Juliano eu acho que a gente só está enfrentando esses problemas todos esse ano o ano 2012 foi bastante eu já falei isso hoje de manhã para vocês porque os leilões não tem sido a menos 5 nem a menos 3 aí acaba reduzindo o prazo para a coordenação do empreendimento essas discussões todas acontecem na medida que a gente conseguir fazer leilões que seja a menos 4,5 a menos 2,5 a gente consegue resolver não precisa nem chegar no a menos 5 exato mas aumentando mais o prazo de cronograma acho que essa discussão nossa ela vai perder um pouco o sentido talvez esteja endereçado então já com essa revisão se colocando já até os aspectos que o André colocou aí mesmo que já esteja analisado desde o início nesse pedido que as áreas já façam essa análise que é interessante depois de um ano um ano de prática dela que é muito contrato entrando faz-se a revisão análise de impacto dela ok tem votação então Nelson me sensibilizo aí com as ponderações que Julião coloca da necessidade de ser expedito na publicação dessa resolução Donato colocou aqui da tribuna que o tema é prioritário para o setor elétrico mas eu vou pedir vista que eu quero explorar um pouquinho mais esses temas mas me comprometo aqui em ser o mais célebre possível até fazer valer o esforço do relator que tem feito todo o trabalho para trazer nessa reunião extraordinária esse tema se você não conseguir agora vai causar um custo adicional muito forte para o setor inteiro você tem consciência de isso temos uma recomendação do TCU para não retroagirmos norma então janeiro é um mês o caso seguinte toda a fundamentação dele é feita a partir da nova resolução então como foi tirado de pauta como foi pedido de vista eu tenho que tirar o caso seguinte de pauta ok então fica retirado de pauta o último item então encerramos então a nossa reunião agora todos os itens então com esse item encerramos a nossa reunião de hoje muito obrigado boa tarde